O que é que pode beber hoje? Eu ou o Jo? Quem anima mais o lance? Eu tô com morava chá de pesquisa em dia direto de lá. Verdade, verdade. Verdade, concordo. Você tá ganhando. Então quem apoia eu e ele fica loucão hoje? A gente vai ficar os dois novos. Mira, 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 mira. Vai ser você e sua namorada. O amor não tem que ser o fim, mas só é possível. Ele sempre é de prazer. O amor não tem que ser o fim, mas só é possível. O amor não tem que ser o fim, mas só é possível. Ai, mas que clima romântico Eu sou tímido, mano Que clima romântico, mano Cara, eu sou tímido Eu sou tímido, calma, Marco Filma lá pra frente Olha, mano Que fofo Ai, caramba Muito fofo, né? Ele fica tímido, ele fica tímido Ele fica tímido Vamos fazer o seguinte, velho O que você acha? Fazer os gols no instrumento Carlinhos, carlinhos, mais Essa música vai pra você, aniversário do Lucas É, viado É a primeira vez que te encontrei Você é a nascida Viado Aqui toda mulher é castada Viado Vai dentro de bicho Faz isso Que o bom Deus Que o bom Deus lhe ajude Viado Viado Você tá com batom Eu sou seu amigo Você tá com batom na boca toda Batom Sim O que é isso? Espera aí Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá É Ixi Ele gosta mais do atúnio, ele gosta mais do atúnio Ele gosta mais do atúnio Ele gosta mais do atúnio Femi beijou Era o Lula do Xero, eu acho A gente namorava, deu, deu Estou escuro no cinema Ah, não pode então ficar solteira, vamos morar onde você vai saber o que é? Vamos morar Pra fazer com a tua mão e nos assinar Eu vou para as falsas amadas Compretei maioridade Você na minha história Me matava de saudade E depois caiu Eu me levo de ti E olha aqui agora Eu vou para as falsas amadas 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 Bora Vamos tomar um arzinho Vamos tomar um arzinho Vamos tomar um arzinho Caralho Um homem que me salvou Sem você eu não estava aqui Obrigado Brava demais Caralho Porta limite O que é isso? Desculpa Desculpa Vem pra caralho Ah está documentando Boa Tchau Tchau Como é que é? Como é que é o paciente? Aqui já está mais fresco Aqui está de boa Aqui está de boa Você sabe né pai Quando vai tocar o funk? Mano que calor do caralho Mas será que a gente Chat Que horas a gente deve tipo assim Desconfigurar Que horas a gente vai ativar a tropa do salão Tipo tirar o terno tudo Só ficar com uma camiseta Caralho Não vim de sarrar o menor não hein mano Você está na maldade do menor Sarrando o menor Vindo pelas costas dele Vai para as ideias Vai fazer ideia parceiro Pega 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 Gravejado de diamante Esse relógio apenas vale 1 milhão de dólares Tirando sem fotos Ele está trabalhando a mesma coisa que meu obter Não, tirando sem fotos né meu Tá ligado É Pega ali Pega ali Pega ali Pega ali Pega ali Já me injultifico Ela tá no salão não Ela foi a propra Me abraça meu A aninha ficou paga O que a gente falou? Ela foi a propra Ela foi a propra Ela foi a propra